Rita Lee, uma das cantoras mais importantes e mais polêmicas do país, surpreendeu os fãs esta semana num show em Brasília. No meio da apresentação, ela simplesmente mostrou o bumbum. Essa semana também, Rita Lee precisou prestar depoimento em Aracaju, no processo em que foi acusada de ofender policiais militares. Afinal, o que acontece com a nossa vovó do rock? 64 anos de puro rock'n'roll. Rita Lee tem mostrado que continua em forma quando o assunto é polêmica. Esta semana, ela surpreendeu os fãs mais uma vez. Foi durante um show em Brasília. Era um evento pela preservação do planeta. A Rita Lee estava neste palco, bem aqui no centro da Esplanada dos Ministérios. Segundo os fãs, o show já estava quase chegando ao fim, quando ela resolveu abaixar as calças. As imagens gravadas por um fã mostram o que aconteceu. Rita Lee abre o zíper, vira de costas para a plateia, dança e, em seguida, abaixa as calças. A cantora sobe as calças e agradece a plateia. Marcelo, o piano, participou da organização do evento e lembra que o gesto da roqueira fez o público ir ao delírio. Uma hora que ela demonstrou que ia ter aquela atitude, as pessoas entraram em êxtase. Elenice é fã da cantora, estava no show e viu tudo. Foi só uma brincadeira, total. E o público? Amor. Vibrou, aplaudiu, gritou, pulou. Foi uma alegria. Na página pessoal na internet, Rita Lee disse que o que fez no palco foi um ato de amor, do tempo em que roqueiro tinha cara de bandido. Essa não foi a primeira aparição reveladora de Rita Lee. No começo do ano, durante um show em Saquarema, no Rio de Janeiro, a roqueira repetiu o mesmo gesto. Mas o que será que os fãs de Rita Lee acharam? Eu acho que é meio desnecessária. Se o público dela curtiu, bateu o palco, eu acho que é válido. É Rita Lee, né? Por ela ser artista, eu acho que foi uma coisa muito vulgar, né? Eu acho que ela pode mostrar o que ela quiser. Na verdade, quanto mais velho, mais você pode mostrar. Porque se está velho, então, daí. José Flávio Júnior é editor de uma revista especializada no mundo da música. Para ele, o que aconteceu fez parte do show. Um ato desse, de rebeldia, entre aspas, tem tudo a ver com o que ela apresentou artisticamente, a carreira inteira dela. Não deveria surpreender ninguém ela fazer uma brincadeira dessas. Rita Lee influenciou e muita música brasileira. Inspirou toda uma geração. A carreira começou na década de 60. Rita compôs e interpretou músicas polêmicas, que falam da independência feminina, sexo e drogas. Se tornou a cantora brasileira que mais vendeu discos, 65 milhões de cópias. A irreverência e o estilo provocador sempre acompanharam a cantora. Em 2010, ela comprou briga com a torcida do Corinthians, depois de criticar a localização do novo estádio do clube, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Em 2011, ela divulgou um diálogo que teve com um fã. O rapaz perguntou, tio, o que faço com minha irmã que só escuta Luan Santana? Restarte Justin Bieber. Matar não é opção. Rita Lee respondeu, tranque a menina no congelador. A cantora fútil que vos fala neste momento está com o coração assim. No começo do ano, ela desafiou a polícia. Foi durante um show numa praia de Sergipe. Rita Lee se irritou com a ação dos policiais. Esse show é meu, não é de vocês. Esse show é minha despedida do tolto. E vocês continuam tendo que guardar as pessoas, não tendo que agredir seus cachorros. Os policiais procuravam pessoas que fumavam maconha. Não é, não pode ser. Por causa de um passeadinho. É isso. Cadê o passeadinho pra fumar aqui agora? Quando os PMs chegaram mais perto do palco, a roqueira se exaltou. As pessoas estão esperando eu cantar. Não é a gracinha de vocês. Seus filhos, agora vem me prender. No final do show, Rita Lee foi levada para a delegacia. Ela prestou o depoimento e foi liberada. A discussão gerou uma ação na justiça. Cadê o passeadinho pra fumar aqui agora? Na última quinta-feira, Rita Lee e os policiais militares ofendidos foram a uma audiência de conciliação no Fórum de Aracaju. Um dia antes, a cantora escreveu na internet sobre a viagem. A bruxa caminha serena para a fogueira da Inquisição. A vaca profana se encaminha para o matadouro dos canalhas. Rita Lee ainda publicou a imagem de uma boneca que representava a própria cantora sendo enforcada. 33 PMs pedem indenização de 24.880 reais, cada um por danos morais. Não pode ser. A cantora Rita Lee se viu incomodada com a presença desses policiais militares, que estavam só fazendo o trabalho deles, que é um trabalho constitucional, garantir a ordem pública. Segundo o advogado da cantora, Rita Lee se dispôs a assinar um documento onde reconheceria que se exaltou. E a PM, por sua vez, teria que reconhecer a ação truculenta contra os fãs. Como os policiais resolveram não reconhecer esse excesso em razão do fato de que poderíamos ser processados administrativamente, então o acordo não foi possível. Para o comandante da polícia, no dia do show, não há possibilidade de acordo. Isso aí não é proposta, isso é moralidade. Chega a ser inconcebível, e chegar nesse momento para o pessoal, momento de conciliação, ela vem com a proposta dela. Na saída do fórum, Rita Lee evitou dar detalhes. Como é que foi a sua defesa? O que a senhora levou? O que aconteceu? O que realmente eu vim esclarecer aquele episódio de truculência contra meus fãs, contra o público de Aracaju, e que eu fiquei feliz de poder esclarecer isso. O show é meu, não é de vocês. Esse show é minha despedida do palco, e vocês continuam tendo que guardar as pessoas, não tendo que agredir seus cachorros. Coitado dos cachorros. A sentença sobre o caso deve sair nos próximos meses, mas pelo visto, muitas pedras vão rolar. Afinal de contas, Rita Lee é desse tal de rock'n'roll. Roqueiro brasileiro já não tem mais cara de contigo Vou botar fogo nesse asilo, esse peixe fica a descarga, hein?